Alcance das minhas metas, não me corrompe jamais, elas querem meu contato, fiz com que eu tô ligado, magrinho e bem dotado, deixa o seu burro marcado. Mas hoje em dia ele já ri, né? Mas sabe quando eu vi esse vídeo seu, jogador de jogo, que eu vi ele rindo? Eu nunca tinha visto o Mano Brown rindo. Então, um monte de gente. Você nunca tinha visto? Mas quem conhece ele, trocando ideia no dia a dia, é um cara zoeira assim igual nós, nós temos uma brincadeira. Vamos rir aqui agora. Mas, mas é tipo assim, é o cara que ele só quer ser livre, igual pra você ter ideia, teve um momento numa gravação do DVD, que a gente foi ensaiar, né, no estúdio. E aí, e aí, mano, você vê, o Brown é um dos caras que, na minha opinião, tá ligado? Ele é um cara diferenciado dentro do bagulho, porque tudo que ele vai fazer, ele leva muito a sério o profissional no último. Não que os outros não sejam, tá ligado? Mas ele é um diferenciado por causa dessa feita dele. Fora da curva, né? Quando ele se propõe a fazer um barato, ele faz de coração. O jafanês é maluqueiragem, ó lá, já tá até com o barato já do bolado, o jafanês é bom. Ele faz de coração e faz de verdade, pra você ter ideia, nós estamos lá no estúdio ensaiando, e aí tem um momento que ele tá cantando, e aí ele erra um trecho da música, que vem dele falar, é, um sorriso no rosto, muito homicida, e ele fala, um sorriso no rosto, muita correria, aí ele começa a rir no vídeo, tá ligado? Ele, caralho, eu falei muita correria, e aí, tipo assim, eu deixei o bagulho no vídeo, e aí o cara falou, caralho, o cara dá risada, claro, caralho. É um cara normal, ninguém vive a vida, ó, o tanto sofrimento que ele vai fazer. É essa história do bagulho no rap que você tá falando, que os caras, às vezes, ficam lá só... Mano, aquela vez que você me levou lá, que eu conheci o Brau através dele lá, ele levou eu lá, né, eu conheci assim, né, tipo, troquei uma ideia rápida, né, mano, né. Pô, admiro o Brau pra mim, é um cara que eu me inspirei também, de fazer rap, né, pesado no Brasil, é o Brau, mano, né. Daí, tipo assim, né, o cara, mano, sem querer saiu na porta, irmão, né, uma hora lá, você lembra? Até quase que o ônibus, o carro bateu, ó, o mano, o Brau, olha aí, não sei o quê, eu falei, o louco, mano, eu olhei e falei assim, caralho, coitado do cara, o cara não tem vida, velho, que que é isso, cara, saiu aqui na frente, fiquei quase com os carros, bateu no outro, velho. É isso mesmo. Pô, fiquei de cara, velho. Porque ali é o único lugar que ele consegue ter um pouquinho de vida, né. Sim. E olha que lá, né, era lá ainda, bagulho. E tem a liberdade dele também, um pouco, que é ali. Nossa, coitado, né, mano, fica pensando, já fica com medo de falar, nossa, mano, acho que vou parar de cantar rap já. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo, e se você gostou, não esquece de deixar o seu like, e se inscrever no canal se não for inscrito, e se que não me segue no Instagram, segue lá, ms.oficial com dois o, se você quer divulgar o seu trabalho, o seu sonho, sua marca, é só me chamar lá, se vemos no próximo vídeo, valeu!